Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. Neste canal, são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Bianca Pulpo Tomaz, estudante do curso de Agronomia da Universidade Federal do Paraná, e hoje apresento a vocês um vídeo referente à força eletromotriz por indução eletromagnética. Seria possível que o campo magnético induzisse em um condutor uma corrente elétrica? Por volta de 1820, Hans Christian Wester descobriu que existe uma relação entre os fenômenos elétricos e magnéticos. Acidentalmente, ele observou que a passagem de corrente elétrica em um fio condutor podia alterar a direção de alinhamento de algumas bússolas, que haviam sido deixadas nas proximidades do fio, surgindo estudos sobre o eletromagnetismo. Em 1831, Michael Faraday descobriu esse fenômeno da indução eletromagnética, pelo qual uma variação do campo magnético produz um campo elétrico, induzindo corrente elétrica em materiais condutores, sendo possível através de uma força eletromotriz induzida. Faraday realizou diversos experimentos. Seu aparato experimental consistia em um anel de ferro envolvido em dois enrolamentos, ou bobinas, de fios de cobre, conectados a uma bateria e a um galvanômetro, um dispositivo usado para medir corrente. Faraday percebeu que, quando a bateria era ligada ou desligada, formava-se uma corrente num galvanômetro. No entanto, essa corrente cessava e só voltava a surgir quando a bateria era conectada ou desconectada. Em um dos experimentos, ele descobriu que, quando se move um ímã em direção a uma bobina condutora, também conhecida como solenoide, uma corrente elétrica percorre. Ele havia descoberto, então, o princípio da indução eletromagnética. A quantidade de linhas de campo magnético que atravessam a área de um condutor é chamada de fluxo magnético. Trata-se de uma grandeza escalar medida em Weber, que depende de fatores como a intensidade do campo magnético. Como na figura da esquerda, o campo magnético é mais intenso, maior será o número de linhas de indução que atravessa um condutor, e, portanto, maior será o fluxo magnético. A superfície do condutor. Podemos observar que, quanto maior a superfície, ou seja, a sua área do condutor, maior o número de linhas de indução que o atravessa. E o ângulo entre a reta normal, a superfície e as linhas de indução? No condutor à esquerda, o ângulo entre a normal e as linhas de indução é zero, e notamos que o fluxo é máximo, enquanto que no condutor à direita, o ângulo entre a normal e as linhas de indução é 90 graus, e notamos que o fluxo é mínimo, ou nulo. Podemos, então, observar que, à medida que o ângulo entre a normal e as linhas de indução aumentam, o fluxo diminui. Com base nessas figuras, podemos definir a equação que permite determinar a intensidade do fluxo magnético, em que o fluxo magnético é igual ao campo magnético vezes a sua área, vezes o ângulo entre B e a normal da área A. A partir da equação, podemos perceber que é possível variar o fluxo magnético, variando a intensidade do campo magnético, e, ou, a superfície do condutor, e, ou, o ângulo θ. Faraday não deduziu a equação matematicamente, nem pôde explicar a forma como a força eletromotriz surgia no circuito. Essas implementações surgiram depois, pelas mãos de Henrique Lenz e Franz Ernst Newman, moldando a lei de Faraday na forma como a conhecemos atualmente. Newman descreveu a equação de Faraday como uma variação temporal do fluxo de campo magnético, em que a força eletromotriz induzida é igual à variação de fluxo magnético sobre um intervalo de tempo. Lenz, por sua vez, contribuiu com o princípio da conservação da energia. Ele explicou qual devia ser a direção da corrente elétrica induzida pela variação de fluxo magnético. De acordo com ele, a corrente elétrica que é induzida sempre surge de modo a opor-se à variação de fluxo magnético externo. A constatação de Lenz fez com que adicionássemos o sinal negativo à lei de Faraday, como mostra a figura. De acordo com esta figura, observe que as linhas do campo magnético induzido surgem de modo a compensar a variação de fluxo de campo magnético, que aumenta em direção ao interior do solenoide. Ao aproximarmos o norte magnético da bobina, ela produz um norte magnético que se opõe. O afastamento do norte magnético faz com que a bobina produza um sul magnético. Então, a força eletromotriz induzida é, na verdade, um potencial elétrico dinâmico. Esse potencial elétrico, medido em volts, surge para compensar a variação do fluxo de campo magnético que atravessa algum condutor. Portanto, nos condutores, o surgimento da força eletromotriz induzida é acompanhado pelo estabelecimento de uma corrente elétrica induzida. Podemos citar algumas aplicações diretas da indução eletromagnética. Entre elas, estão os geradores de corrente alternada, os transformadores e os motores elétricos. Os geradores de corrente elétrica alternada operam de acordo com a indução eletromagnética de Faraday. Estes geradores estão presentes em diversos tipos de usinas elétricas, e o fator comum a todas elas é que a energia elétrica é obtida a partir da conversão da energia mecânica. Os transformadores são dispositivos que fazem uso direto do fenômeno da indução eletromagnética. Esses aparelhos só funcionam com correntes elétricas alternadas e são constituídos de uma barra de ferro, geralmente em formato de U, envolta em duas bobinas, com diferentes números de espiras. Quando a corrente elétrica passa pelo primeiro enrolamento, um campo magnético é produzido pela bobina, sendo então concentrado e transmitido através da barra de ferro. A segunda bobina, exposta ao campo magnético oscilante, gera um campo magnético induzido, contrário àquele que é transmitido pela barra de ferro. Os motores elétricos operam como geradores elétricos invertidos, ou seja, em vez de converterem energia mecânica em eletricidade, produzem energia mecânica a partir da energia elétrica. Neste caso, em vez de usarmos a rotação de um eixo para gerar eletricidade, fazemos com que uma corrente elétrica passe através de um eixo enrolado por diversas bobinas, fazendo-o girar. Espero que tenham gostado do tema do vídeo. Até a próxima! Obrigada!